Estava eu no ônibus nesta quarta-feira voltando do Resenha Santista pra minha casa e estava lendo este belo livro, Trocadilhos 10 Necessários, do querido membro Tutu Machado, nosso amigo Arthur. Na página 27, eu acho que não vai se incomodar se eu mostrar pra vocês, tem o texto chamado Apelo. E o começo dele é o seguinte. Há pelo menos uma coisa que me tira do sério, quando não há apelo e no ovo, e ainda assim procuram, não encontram, plantam. É muito a cobertura do futebol, né? Tipo o Santos. O Santos perdeu a final do Paulista, a gente sabe. Mas muita gente na internet, por exemplo, até antes da final, fica caçando problemas, mas pedindo pra gente que produz conteúdo, faz jornalismo sobre o Santos, citar problemas. Mas às vezes, e principalmente antes da final, eu só queria falar de coisa boa, queria realmente aproveitar um momento raro nesses cinco anos de canal, que é o de alegria. Só que tem vezes que mesmo querendo falar de alegria, a gente não consegue. Não encontrei, ou melhor, não plantei pelo no ovo. Talvez tenha encontrado, sim. Felipe Jonathan Morelos, eu já coloco nessa lista. O João Paulo eu vou discutir no final, apesar de tender a acreditar que não é um problema. Este vídeo, meu ouvinte Santos, eu sou Felipe Noronho, inclusive, é sobre fins de ciclo. Porque eu acredito de verdade que no futebol ciclos existem. Várias coisas da sociedade talvez não, mas no futebol existem. Nenhuma carreira é eterna, todo mundo vai se aposentar o dia, talvez só não o casu. Mas todos os atletas profissionais, pelo menos, tendem a ter uma evolução. Depois uma estagnação e depois uma queda. Pelé, um dia, parou. O Messi não é mais o Messi do auge, mesmo sendo muito bom. Tá cansado, tanto que foi lá brincar nos Estados Unidos. O Cristiano Ronaldo percebeu que na Europa ele não ia se criar mais. Foi pra Arábia Saudita, só pra ficar nos mais óbvios. O desempenho dos jogadores depende do contexto em que ele está inserido. É um time na Série A, é um time na Série B, por exemplo, no nosso caso. Depende do próprio elenco, os jogadores ajudam, o parceiro de zaga dele é bom, ou afunda e prejudica ele. O centroavante, a bola não chega porque não tem meia, ou o meia está colocando ele pra fazer gol e ele está perdendo os gols. Depende do contexto de torneios também. Esse cara é bom o suficiente pra jogar uma Série A? Não? Mas será que não segura a onda numa Série B? Enfim, contextos, contextos. Eu acho que ciclos no futebol tendem a terminar, mesmo que em outro lugar ele possa jogar mais do que, por exemplo, no Santos. Eu acho que pode ser o caso do Morelos, eu acho que pode ser o caso até mesmo do Felipe Jonathan. E também pode ser o caso do João Paulo. Então, nesse vídeo sobre fim de ciclos, eu afirmo, dentro da minha análise, é claro, que dois destes ciclos, dos três citados, se encerraram ou deveriam se encerrar. E um, tenho minhas dúvidas, mas acho que a gente precisa discutir. E discutir nunca é um erro. A gente pode debater qualquer coisa, desde que com educação e sem se achar dono da verdade. Bem, quer um exemplo do que é um fim de ciclo que parecia traumatizante, mas não foi? O do Vanderlei, claro, falando do goleiro que catou no Santos por muito tempo até 2019. O Vanderlei, quando saiu, tinha virado reserva do Everson. Muita gente achou um absurdo. Eu acho que o Everson não é nada disso. Mas, em 2019, meio que fazia sentido. E fez mais sentido ainda, porque as cobranças para que o Vanderlei fosse titular eram baseadas, né? Sobre as atuações passadas, mas o Vanderlei já não era mais o mesmo. E o Everson meio que está aí até hoje, né? Continua lá, num time que briga por títulos, foi campeão brasileiro há um ano e qualquer coisa. E o Vanderlei não. O Vanderlei durou um ano no Grêmio. O Grêmio desistiu. Foi jogar Série B no Vasco. Nada demais. Foi jogar no Operário. Com todo respeito ao nosso amigo Operário, é outro nível de futebol. Foi para o Vila Nova de Goiás e na Série B do ano passado foi reserva. E esse ano, até agora, né? Eu nem sei se ele vai continuar para a Série B no Mirassol, mas enfim. No Paulista, foi reserva do Alex Muralha. Com todo respeito, né? Com todo respeito. Não dá lá no time do interior paulista. Então, assim, o Vanderlei já estava aqui. Só que o carinho de muitas pessoas... Com razão, eu amo o Vanderlei. Eu tenho um Copa que está na outra casa. Com a cara do Vanderlei. Já mostrei aqui no canal anteriormente. A gente achava, ou pelo menos quem não enxergava essa queda do Vanderlei, achava que ele estava aqui. Naquele velho nível do Vanderlei. Quando ele já estava aqui e saiu do Santos, mostrou isso. O Vanderlei é ídolo de muitos. Isso não acontece. Só que o ciclo tinha acabado e ele foi embora no momento certo. E eu acho que o momento certo do Felipe Júnior já passou há algum tempo. Mas já que não foi até agora, que vá agora, na tarde desta quarta-feira, o jornal O Povo, lá do Ceará, cravou que o Fortaleza tem acordo com ele. Como eu usualmente espero confirmação dos times ou dos jornalistas que cobrem o Santos aqui com mais frequência, eu ainda não postei um vídeo sobre sua saída. Mas não vou negar. Acho que está na hora de postar, no sentido de que eu quero gravar um vídeo, porque eu não sou exatamente fã do lateral Felipe Jonathan. E vocês sabem disso há cinco anos e meio. Até porque ele chegou no primeiro ano de canal, em 2019. Que, de fato, foi o seu melhor ano. Quando ele era reserva e entrava na meia com o São Paulo e não como lateral. A partir do ano seguinte, gente, como lateral mesmo, o Felipe simplesmente não funcionou. E por que eu acho que o ciclo dele acabou? Muitos motivos. Primeiro, porque ele não aprende a marcar nem por decreto. É impressionante como entra jogo, sai jogo, entra campeonato, sai campeonato. E ele nem jogou a campanha do Brasileiro do ano passado, porque se lesionou. Então, ainda tem essa questão, pelo menos, disso ele fugiu. Ele não marca. Ele não marca quantos e quantos vídeos... Eu deveria ter pesquisado antes de gravar esse vídeo. Quantos outros vídeos, não há aqui no canal, deu mostrando falhas dele tomando bola nas costas. Jogador passando por trás e finalizando. Marcação errada. Ele não aprende, ele nunca aprendeu. Culminou, mais uma vez, numa falha em jogo grande. Como eu questionei no vídeo pós-jogo, inclusive. Qual o grande jogo do Felipe Jonathan no Santos? Ou melhor, qual o jogo grande do Santos na era Felipe Jonathan? Ele foi bem. E não tem. E se tem, ninguém me respondeu até agora. Por que não tem? E nessa final de domingo, falhou de novo. Entendo a questão da arbitragem. Entendo que o pênalti se ouve, e eu tenho muitas dúvidas, foi do João Paulo. O Pituca teve um chute desnecessário. A bola estava rolando, não é, Everton? O juiz do VAR. Mas o fato é que se o Felipe Jonathan simplesmente bica a bola para o lado, nada disso acontece. E ele não consegue. Porque ele não aprende a marcar. E bicar a bola para o lado, proteger o jogador que está vindo em velocidade, é parte de marcação. E ele não consegue. Ele nunca tem um peixe bonitinho no gato. Ele sempre tem, sei lá, para qualquer lugar, que não tem o peixe nem o gato. Todo mundo, o gato passa, o peixe passa e o gato vai atrás. Ele não consegue marcar. É um jogador que não gosta de pressão. E a gente tem informações de que é um cara que, por exemplo, na pandemia, celebrou, celebrou, que não tinha torcida. Que ele gosta de jogar sem torcida. É um cara que, em jogo decisivo, nem em campo fica. Quais foram as duas finais contra o Palmeiras recentemente? A de domingo e aquela lá de janeiro. Ele foi substituído nas duas. E eu ainda não tenho a informação completa sobre o jogo do último domingo, apesar do Carilli ter falado em resposta a mim mesmo na coletiva que o Felipe Jonathan estava se alongando dentro de campo. Ou seja, estava sentindo. e contra o mesmo rival lá em janeiro de 2021. Já contei aqui. Ele pediu muitas vezes para ser substituído e o Cuca entrou em desespero porque quem estava no banco era o Wellington Tim. E o Cuca vira para o banco e fala coloque isso aí. O Cuca sequer sabia o nome do cara de cor porque o camarada não pedia para... não parava de pedir para sair. É um cara que não pisa na linha de fundo nem para o decreto. Todo o cruzamento do Felipe Jonathan, mesmo as assistências e tudo bem, eles são da linha da área. Linha de fundo, área, meio campo. Ele cruza daqui e para lá. Ele não vai para a linha de fundo. Você não tem uma jogada do Felipe na linha de fundo. Ou seja, nessa questão ele também não evolui. Ele conseguiu a proeza de perder a posição para o Reiner. Nada contra o Reiner, apesar de que na final, meu senhor do céu. Mas o Reiner é lateral direito. E o Felipe Jonathan, repito, ele perdeu a posição. É que por uma grande, ou por várias grandes coincidências, teve o jogo com o Aderlan e se lesionou. Então o Reiner tinha que ir para a direita, o Felipe recuperou. Teve o jogo que, sei lá, o Reiner foi expulso, aí então o Aderlan voltou e aí abriu a vaga lá na esquerda. O Felipe Jonathan tinha perdido a vaga em campo, nos treinos, tá? E outra, quando a torcida vai na Vila, eu já falei isso aqui, por uma torcida do Santos, presente na Vila Belmiro, vaiar praticamente de forma unânime, em uníssono, um jogador, é nível William Maranhão para baixo, nível Maicon para baixo. Vai, o Maranhão está mais embaixo do que o Maicon. E nesse jogo agora, recente na Vila, em que ele foi substituído, salvo engano, contra o Inter de Limeira, ele foi, salvo engano não foi contra o Inter, ele foi vaiado. E é o maior sinal no Santos de fim de ciclo. Claro que para mim, que nunca fui fã, nunca escondi isso, e não vou ser hipócrita de maneira alguma, acho ruim, o ciclo acabou faz tempo. Mas eu acho que, na discussão entre todos nós, que assistimos ao Santos, pensamos sobre o Santos, discutimos sobre o Santos, não tem como você falar que o ciclo não acabou. Eu preciso, e eu te respeito, se você acha que não, mas por favor, manda um comentário aí, porque eu não consigo entender como pensar que o ciclo dele não acabou. A qualquer momento, a gente volta, inclusive, para falar sobre a saída. Esses são os motivos do fim de ciclo do Felipe Jonathan, que é um ciclo muito maior, é o sexto ano dele aqui, ele chegou a 5, em 2019. Então, 19, 20, 21, 23, 23, pelo menos até o momento. Outro ciclo que eu acho que acabou do Morelos, e aí é uma questão diferente, porque o Morelos está aí, 6 meses, eu não lembro exatamente que mês ele chegou no ano passado, tá? Mas vamos arredondar aí, 6 meses, 7 meses. A questão do Morelos é muito simples, ele é um cara lento, e veja, eu não estou discutindo a forma física dele, tem dia que ele parece mais forma de forma, tem dia que ele parece em forma, ou como eu brincava, o dia que ele fazia gol, estava em forma, o dia que ele não faz gol, está muito fora. Mas eu estou falando da lentidão mesmo, é um cara que não mostrou em nenhum momento uma explosão, é um cara que não aproveita o físico forte para pular, ele não pula, não faz um pivô como um furtifaz, o nível de velocidade do futebol brasileiro, que é abaixo do europeu primeiro nível, não estou nem discutindo isso, mas é maior do que, sei lá, o campeonato escocês, que é muito ruim, simplesmente o cara não alcança. Me lembra muito, doi até falar, o Uribe, que o Uribe metia gol onde? No mexicanão, e hoje em dia ele mete gol no colombianão, ele foi campeão, se não foi no passado, retrasado, sei lá. No Santos ele não conseguia se mexer, porque o futebol brasileiro tem outra velocidade, e a gente é obrigado a dizer que o Morelos fez o gol contra o São Bernardo, apareceu algumas vezes livre, mas a velocidade não existe. O furtifaz também não corre, mas o furtifaz compensa a falta de velocidade em outros quesitos, como a proteção de bola, como a armação, a cabeçada, o Morelos não compensa. E aí, não compensa o quê? Pagar tanto dinheiro, mesmo com os cortes, a diminuição salarial que você paga lá pra frente, não compensa você pagar alguém que não consegue jogar no futebol que o Santos joga. E aí tem a grande questão. Tá bom, mas e na Série B? Talvez o nível seja, o nível de velocidade, o nível de futebol, claro que é. Talvez o nível exigido lá seja mais baixo. Mas e aí? De repente ele se consagra, faz um monte de gol, e você fala, agora a gente tem que manter ele pra Série A, mas na Série A não tá rolando. Ou você acredita que se ele arrebentar na B quer dizer que ele tá pronto finalmente pra Série A e se acostumou com o nível de futebol brasileiro? Não sei. Eu, hoje, e eu posso mudar amanhã, aqui não tem problema mudar a opinião, mudar a opinião é saudável, tá? no dia 10 de abril de 2024 eu acho que deu o ciclo do Morelos. Não é nenhuma opinião polêmica, sejamos honestos. Tá tudo bem, eu acho. Agora sobre o João Paulo, essa parte é só uma discussão. Porque, de novo, a discussão existe por aí. Eu tenho minhas dúvidas se o ciclo do João Paulo como titular acabou ou não. Eu acho que não, ao mesmo tempo em que eu acho que o Brasão precisa jogar. De novo. não quer dizer ganhar a vaga. Você pode ter jogos. Tem jogo terça, tem jogo sábado. E eu, particularmente, nunca vi problema em cada um jogar. O meu problema com o João Paulo é a estagnação. Que é a mesma coisa do Felipe Jômito. O João Paulo cara a cara é bom. E é só pensar semana passada. Há uma semana e três dias ele tava pegando o chute do Fláculo Lopes cara a cara. Ou aquela bola rasteirinha do Rony. O gol oposto no segundo tempo. Eu não discuto isso. Nunca discuti. O problema é que a gente esperava e continua esperando que o João Paulo evoluísse em outros fatores. Principalmente a bola aérea que ele não evolui nem por decreto. E o jogo com o pé. A velocidade com o pé que ele também não evolui. Isso prejudica muito. O Santos, no caso. Como prejudicou na final. A tomada de decisão do João Paulo é muito lenta. De novo. A gente tem que aprender com derrotas. O Everton bater o tiro de meta com a bola rolando significa que ele fez um raciocínio rápido e enxergou o cara e ainda bateu com qualidade pra bola chegar lá na frente. O João Paulo viu o Klaus fazendo recomeça o jogo demorou o Klaus falando agora eu vou olhar o VAR. Precisa desse raciocínio. Precisa evoluir na bola aérea. E algo que me incomoda no João Paulo que eu acredito que possa evoluir mas eu começo a ficar preocupado porque tá demorando demais é que numa matéria do Diário do Peixe desta quarta-feira diz que o Arzul pediu pra que o João Paulo continuasse como titular ganhasse novas chances na Série B. O Arzul pediu o Vladimir voltar no passado então ali eu já desisti dele. E o Arzul treina o João Paulo há anos e o João Paulo não evolui nesses quesitos. Eu acho que a gente precisa ouvir outras pessoas fazer uma outra análise. De novo tentar ser o mais claro possível eu não tô falando que o João Paulo tem que ser vendido eu não tô falando que ele tem que deixar o clube eu tô falando que a gente precisa que ele evolua nesses pontos dois que o Brasão ganhe chance pra gente ter a comparação não adianta a gente ver o só o Brasão nos treinos supostamente e muito supostamente a Série B vai te dar uma possibilidade de fazer testes espero que o Santos vença as partidas não é mesmo? E aí pra observar eu acho que toda disputa é saudável ano passado não tinha disputa o goleiro reserva era horroroso e o João Paulo caiu um pouco de nível acho que no Paulista ele recuperou boa parte desse nível mas falta essa evolução e a gente precisa descobrir agora quando tem um cara de 28 pra 29 anos e um cara mais jovem se esse cara é pelos próximos anos o nosso goleiro ou se o mais jovem chegou pra dominar a posição a gente precisa descobrir e vai ter que ver jogar é só isso é só isso a gente não pode viver de gratidão a gente é muito grato ao João Paulo por 2021 por 2022 por atrasar muito tempo do desastre que foi de 2023 por grandes jogos já nesse Paulista principalmente a primeira partida da final mas gratidão não garante eu quero presente e eu preciso descobrir quem é o melhor no presente é o João Paulo ou é o Brasão é só isso que eu quero descobrir então sobre fins de ciclo Felipe Jono até acabou pra mim Morelos acabou pra mim João Paulo não acabou mas eu preciso descobrir se o ciclo segue com ele titular ou com o Brasão à frente dele a gente precisa descobrir é só isso tchau tchau